Apresentado o projeto do Centro Cultural da UET, o investimento será de 4 milhões de reais vindos da Lei de Incentivo à Cultura. Em entrevista coletiva, o presidente da União das Etnias de Juiz, Nelson Casarim, anunciou a aprovação do Conselho Estadual de Cultura ao projeto de construção da nova sede da UET pela Lei de Incentivo à Cultura. Acho que é um coroamento de trabalho, no decorrer desses 30 anos que a gente está acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da União das Etnias de Juiz, das casas étnicas, dos centros culturais, e hoje, com esse anúncio oficial que nós estamos fazendo aqui, a construção do nosso Centro de Cultura da União das Etnias, é um passo, a gente não tem ideia de onde a gente pode chegar com isso, porque é um trabalho que a gente fez e desenvolveu durante um ano, quase dois anos, estudando e trabalhando o projeto, para trazer para a Ijuiz, como tu falou, não é só para a União das Etnias, é para a Ijuiz, para a região, com grandes encontros, com grandes promoções que nós podemos fazer, mas principalmente, dar condições aos nossos jovens, aos nossos grupos de dança, com mais de cinco salas próprias, para ensaios, com sala de espelhos, com pisos próprios, com climatização, é um trabalho que a gente está fazendo para dar condições para eles se aperfeiçoar cada vez mais e poder representar cada vez melhor o nosso município de Juiz. A Câmara de Vereadores aprovou em 22 de maio deste ano a concessão do terreno para o Centro Cultural. Dizer que sim, tivemos essa honra de estar pedindo a casa, com um projeto de grande valia, nessa data de 22 de maio deste ano, onde nós tínhamos um prazo exprimido até então, para que fosse feita a aprovação, para que a UET não perderia esse incentivo da LIC em Porto Alegre. Feito a aprovação, que nós aprovamos, foi encaminhado a Porto Alegre pela presidência da UET, aonde nós tivemos hoje a fala do presidente da UET, o Casarim, aonde foi unanimidade também lá em Porto Alegre. Isso nos deixa muito contentes, porque nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para incentivar. E o que é incentivar? É incentivar a cultura. Eu vejo que a cultura é um braço da educação. Aonde temos educação? Temos menos droga, temos menos pessoas nas ruas, temos mais do que dignidade nas famílias, quando as crianças estão na escola e quando estão na cultura. O investimento é de 4 milhões de reais. A sede será construída na rua Pernambuco, esquina com a Alagoas. O projeto foi pensado com linha simples, um projeto contemporâneo, com elementos, uso de vidro, uso de cobogó, uso, na verdade, a parte da esquina, onde contém o auditório, ele acaba sendo um cubo. Ele é um cubo de concreto totalmente hermeticamente fechado, então é o contraponto do cubo de concreto com a parte de vidro, que traz a leveza, e uso de cobogó, que é um elemento contemporâneo, que está de volta ao mercado, está na atualidade. O uso dele está bem difundido. Um projeto desse tamanho, assim, ele engloba todo um pensamento, assim, muito mais sustentável do que propriamente dito, assim, algo pensando, assim, no normal como o tradicional. Ele vai ser todo praticamente concebido, todo ele em pré-moldados, em elementos pré-moldados, assim, desde laje, vigas e pilares, assim, né, fechamentos, assim, laterais e frontais, assim, como vocês podem observar ali. Eles são todos em placas cementícias, né, não é nada de alvenaria, justamente, assim, são elementos mais leves do que o próprio tijolo em si, facilitando o trabalho em altura, principalmente, porque é uma edificação que vai ter mais de 12 metros de altura. Exatamente, é um projeto que a gente fez através da Lei de Incentivo e Cultura, que o governo nos proporciona. Evidentemente, como eu falei aqui, nós temos condições de usar, por fase, vamos falar por fase, 500 mil reais. Então, nós temos quatro anos para iniciar e concretizar o projeto. O mais importante, que além de estar aprovado por unanimidade, como eu falei, já colocado no Diário Oficial do Estado, mas o mais importante que eu digo é ter as empresas parceiras para poder fazer essa obra, porque se não tivesse essa transparência, esse trabalho bem feito, onde toda a comunidade consegue verificar em loco, é evidente que nós não iríamos ter essa facilidade de buscar a captação. Mas, pelo contrário, nós tivemos empresas e temos empresas ainda na reserva técnica que, se porventura tiver uma ou outra dificuldade, uma segunda fase, uma terceira fase, nós já temos outras empresas colocando à disposição de nos ajudar. Só neste ano de 2017, a UET já teve cinco projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura. É, 2017 foi um ano especial, nós estamos recém no mês de julho, mas nós temos o projeto do desfile cultural, o mosaico cultural, a mostra regional, que vai acontecer também daqui a dois meses, entre Juiz e Santo Ângelo. Nós temos a Lei da Guanê e também da obra da nossa sede, do nosso Centro de Cultura de Cultura.